Nosso assunto é solidariedade. Nessa sexta-feira, dia 1º de abril, que não é mentira, né Fabiola? Acontece um show com várias bandas alagoanas lá no Oráculo. E esse show, Amigos do Adriano, tem o objetivo de ajudar o músico Adriano Lima, que também está conosco aqui, junto com o Felipe do Voz Urbana. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia. Explica então, né, para o pessoal de casa, por que esse show, Amigos do Adriano? É, esse show, ele, através de um diálogo entre amigos, marcando uma viagem fora, né, que eu estou indo embora agora em abril, com a família, para Curitiba. E aí, um, conversa com os amigos, resolvemos fazer esse evento, para poder ajudar nas despesas e reunir os amigos, fazer uma despedida com várias bandas, pessoas que eu trabalhei muito tempo aqui no Maceió. Qual o teu instrumento? Eu toco bateria. Olha aí, que bacana. A bateria é, digamos assim, a alma do rock, não é isso não, Felipe? É, a bateria é o instrumento que dá o compasso, né? Ela que determina se você está tocando rock, samba, pagode, achar qualquer coisa. A percussão, a bateria, está tudo ali, né, nessa função de marcação, né? Então, é o coração, né, Adriano? Isso, é verdade. O baterista tem que ter muito mais alma do que, às vezes, o resto da banda, para poder... É verdade. Então, no dia primeiro, várias bandas, tem Clube do Vinil de Alagoas, Alma de Borracho, Fernando Guimarães, Rodrigo Cardoso, Deraldo Veloso, Felipe Almeida, Ferrovia Aérea, Som de Vinil, Gira Mundo, Oficina 137 e... Dia 80. Dia 80, isso. E posso perguntar por que você está indo embora? É, eu já morei lá, né, e voltei em 2001, e apareceu uma nova oportunidade para voltar, tanto em bandas, como dar aula na Fundacan, que é uma fundação cultural que tem na cidade. E aí eu estou com a viagem agora para abril. E é isso. E aí eu garanto que, assim, já dá até para poder imaginar que isso vai ser um evento cheio de muitas emoções, né, de reencontros, que eu acredito que você já deve ter tocado com boa parte desse pessoal. Muita gente, bastante. Quantos anos de carreira aqui? Eu estou com 28 anos. Nossa. Eu sou da época dos trilhos elétricos que tinham aqui em Maceió na época, e fui embora mais ou menos em 90, 91, né, para o Paraná. E voltei em 2001, para rever família, e aproveitei e fiquei, porque Jaraguá na época estava naquele polo cultural, entre 99 e 2000, e aí em 2001, achando que esse polo ia continuar, aí, enfim. Mas eu terminei ficando, porque me envolvi com as bandas, amigos e outros projetos que foram correndo no caminho, né? Felipe, e para você, como é participar desse show aí, para o nosso amigo Adriano? É engraçado, porque nós nunca tocamos juntos, mas já dividimos muitos palcos, né? E a gente estava sempre se cruzando no show da minha banda, no show da banda que ele estava tocando, e eu recebi uma ligação do Fela, que é o vocalista da Sonde Vinil, quando ele falou um show para ajudar o Adriano, o que é que eu preciso fazer? Como é que eu posso ajudar? Entendeu? Então, a prova de que o Adriano é uma pessoa muito querida pela classe, é isso. É a quantidade de pessoas que foi reunida, e a quantidade de pessoas que ficaram chateadas, porque não foram... Não conseguiram estar nessa lista aí. Exatamente. Mas podem comparecer também para prejudiciar, né? Sim, o projeto é exatamente esse, né? Vamos ter as bandas tocando, e chama um amigo, chama outro, eu vou tocar com a Sonde Vinil, a Fernandinha também vai tocar com a Sonde Vinil, e quem estiver lá, que a gente olhar, é amiga, amiga, amigo, então vai todo mundo subir no palco para... E o valor do ingresso, Felipe, R$ 20,00 antecipado, né, que aí já pode comprar, e R$ 25,00 na hora, então corre lá, aproveita e já garante o seu ingresso, porque vai ser um show, tudo de bom. Olha, desde já, muito sucesso, onde quer que você vá, a gente acredita que as portas vão continuar abertas aqui, vai que você daqui a dois anos, ah, estou com saudade de Alagoas, vou voltar para lá. E faça as férias aqui para tirar o som para a gente. Pois é, e fazer um som aí com a turma. Muito obrigado. Muito sucesso, e que Deus ilumine os seus caminhos. Muito obrigado, eu também. Parabéns aí pela iniciativa também. Obrigado, obrigado. Um abraço aí. Sucesso sempre, a gente está sem violão, mas tem como a gente encerrar com aquela... Que país é esse, olha? Tem, tem, vamos lá na capela. Gente, beijo grande, amanhã a gente se vê, viu? Até amanhã. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse?